Acabou a paz, pra você já era, porque quem chegou foi, foi o Cristiano, foi o Cristiano, com uma carequinha Quando é primavera, quando é primavera, acabou a paz, pra você já era Você ainda tá pensando que seu som é bom, tá? Gente, até que tocaram, até que brincaram, não botaram a chapa quente, mas agora que eu cheguei No outro dia, ataque, já tá dentro de uma terra Sai, sai da fleque, sai, sai da fleque O general chegou, o general chegou, o general chegou, o general chegou Quero ver bater de fleque, sai, sai da fleque Sai, sai da fleque O general chegou, o general chegou Tô até na primavera, quero ver bater de fleque Sai, entendi, percoçou, do outro, né? Primavera, o papel reto, não dá curva maneiro Você já era 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 Você já era